Por favor. Pelos campos vou sozinha Se encontrar uma andorinha Com ela eu voarei Não preciso de mais nada Vejo a lua apaixonada Que me deixa sonhar Eu esqueço o mundo inteiro O meu sonho é verdadeiro O Alentejo é o meu lugar Pelos campos do Alentejo Vou sozinha sou feliz Tenho o céu por companhia Cantarei em alegria Vivo ao sol do meu país Sou um pássaro errante O sol é meu amante Tudo o resto nada sai É tão lindo este cantinho Se encontrar um estorninho Sua voz imitarai Em conjunto cantaremos Neste espaço onde vivemos Respirando o mesmo ar Eu sou livre como o vento Dormirei sempre ao relento Nunca paro de sonhar Pelos campos do Alentejo Vou sozinha sou feliz Tenho o céu por companhia Cantarei em alegria Vivo ao sol do meu país Pelos campos do Alentejo Vou sozinha sou feliz Tenho o céu por companhia Cantarei em alegria Vivo ao sol do meu país Pelos campos do Alentejo Vou sozinha sou feliz Tenho o céu por companhia Cantarei em alegria Vivo ao sol do meu país Vivo ao sol do meu país